Olá amigo, eu estou aqui na Falcone Consultoria ao lado do professor Vicente Ele vai assinar a primeira coluna, a coluna de estreia agora em fevereiro na revista Super Varejo Você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nas colunas E logo mais sai uma entrevista exclusiva que eu fiz com ele Um abraço!